Música Beleza pessoal, boa tarde Eu quero mostrar para vocês Fazer um vídeo aqui Está ruim para pescar Está fechada a pesca aqui ainda E tem muita gente me perguntando Como que eu faço Para os meus empates de aço Aqui Para vocês verem Para armar Para pegar um peixe de couro, um dourado Um barbado Então eu uso esses aqui Então eu quero fazer um desses aqui Mostrando para vocês Como que eu faço Esse coisinha aqui Esse aqui é rapidinho Poucos minutos Beleza Esse aqui eu não chamo empate de aço Então isso aqui é basicamente Eu já tenho dois feitos Esse aqui é para pacu Mais pequeno Consiste em que Esses cabinhos O anzol Está aqui Vou mostrar aqui rapidinho para vocês O anzol O cabo de aço E o girador Está aqui Como que a gente faz A gente corta aqui Você corta o tamanho mais ou menos Que você quer Aí eu começo Aí eu faço aqui Geralmente eu costumo fazer o que? Eu costumo dar um nozinho aqui Olha Aí você vai Aí a gente pega Essas 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 presilhinhas aqui Pessoal Aqui Aí a gente passa Aqui no cabinho Olha lá Aí a gente passa O anzol Bem rapidinho Aí você passa Aqui dentro Da presilhinha De novo Ó Ó Ó Ó Ó gente Só apertando aqui Ó Ó Beleza Com um alicatinho Desse aqui Ó Você aperta Aí ó Aperta Aperta Ó Eu não sei se eu acho Que eu já tenho um outro vídeo Ó Aí você Puxou aqui ó Aí Beleza Agora aqui ó Mesma coisa Você vai pegar de novo Aquele outro Aquela outra anilinha lá Esse passadorzinho Você vai passar aqui Aí você vai passar aqui Né Vai voltar e passar aqui dentro De novo Ó Ó Ó Aí você puxa aqui de novo Aí ó Aí você volta aqui ó Só puxar Empurrar pra trás De volta aqui Pra Bem rapidinho Aqui gente Pro vídeo não ficar tão comprido O vídeo fica muito comprido E fica até ruim Né Aí ó Ó Beleza Aí ó Agora é só pegar E apertar aqui de novo Ó Pronto Pronto É isso aí ó Beleza pessoal Ó O anzol Né O empate de aça Tá feito Tá feito Né Porque você Amarra a linha Com a chumbada E aqui você coloca Isso com o peixe vivo Né E joga Lá tá No jeito Aí ó Um vídeo aqui rapidinho Pra vocês Né Pra Que a gente tá sem jeito De pescar aqui Que aqui a pesca tá fechada Né Aí ó Mas já esse mês Agora já abre Né Vamos ter vídeo novo Obrigado pessoal Não se esquece De Se inscrever Em nosso canal do Youtube Tá RM Vídeo de pesca Compartilhar com os amigos Ó E deixar aquele joinha maroto lá Valeu pessoal Obrigado